Peguei, peguei, tá vindo, macho é só papaisca, não escapa um Papaisca hoje vai sofrer na minha mão as papaisca, papai Olha o tamanho Cara, isso aqui já é a papaisca das mais velhas, essa daqui já é ancião, essa daqui Alain pegou também, Alain Ega Pega A briga, vai Alain, puxa na linha Alain Toma desse batata, fala meu Jesus Vai Alain, perdeu batata Alain, calezeira Calezeira machu